Segunda. A segunda, galera, falando de tabela periódica. Então, a prova da União Oeste traz a tabela periódica lá no final. Então, você pode, se der branco na hora da prova, consultar a tabela. Sério, prof? Sério, sem problema nenhum. Então, vamos lá, vamos ver o que ela fala. A tabela periódica é uma maneira sistemática para organizar os elementos químicos de acordo com suas características e propriedades. Em relação aos elementos químicos e a tabela periódica, é correto afirmar que o número atômico é o número de átomos que compõe a tabela periódica. Não, né, galera? Totalmente jararaca, lambisgoia, falciane. O que é o número atômico? Não tem nada a ver com isso aqui. O número atômico é o número de prótons de um átomo. De um átomo. A tabela periódica, ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Crescente de número atômico. Beleza? Anota aí, por favor, por favorzinho. O hélio é o elemento de menor raio atômico. Verdade, ele é o mais pichuquinho. Desculpa, galera. Quando a gente fala de raio atômico, pense sempre. Aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. O hélio, o cara que está mais lá em cima da tabela, ele é o que tem o menor raio e tem maior eletronegatividade. Falso. O hélio é um gás nobre. E gás nobre não tem eletronegatividade. Não tem eletronegatividade. Cuidado com isso, lindos. Não tabelamos a eletronegatividade de gases nobres. Maravilha. C. Os elementos magnésio, cálcio e césio pertencem à família dos metais alcalino-terrosos. Metal alcalino-terroso é o grupo 2. Ou a família 2A. Só que se você é malandro e sabe que tem prova, tem tabela periódica na prova, você vai ver que o magnésio e o cálcio estão no mesmo grupo. Mas o césio não. O césio é um metal alcalino. Nada a ver. Então, falciane. Letra D. O raio do flúor é menor que o do cloro. Vai lá na tabela periódica que a prova te deu, você vai ver que o cloro está embaixo do flúor e o raio aumenta de cima para baixo. Então, o cloro é maior que o flúor. Resposta certa, letra D. E letra E. O número de massa de um elemento químico corresponde ao seu número de prótons. Não. O número de massa é o número de prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons. Show? Maravilha, galera. Maravilha.